O que é o meu dia é, a mim me trouxe, o que é o meu bom pastor. E quando eu sentir que ele entrou, me confiarei, Jesus, me confiarei, pra consolo mais éis. E ao seu poder, o seu amor, me confiarei, Jesus, meu Deus, me confiarei, pra consolo mais éis. E ao seu poder, o seu amor, me confiarei, Jesus, me confiarei. E ao seu poder, o seu amor, me confiarei. E ao seu poder, o seu amor, me confiarei. E ao seu poder, o seu amor, me confiarei. E ao seu poder, o seu amor, me confiarei. E ao seu poder, o seu amor, me confiarei. E ao seu poder, o seu amor, me confiarei.